Estamos ok? Vamos, podemos ir lá então com o Felipe já para mostrar sobre como é que está lá o show, a expectativa? Vamos sim, vamos agora então lá para a Arena Praia de Verão. Felipe Reis, meu amigo, muito bom dia para você. Um prazer estar conversando com você aí direto do local onde vai acontecer esse super show. Mostra aí para a gente como é que está os preparativos, já está tudo no ponto. Pois é, Valda Lúcio, bom dia a você e ao pessoal que está acompanhando o Notícias da Boa na nossa TV Rádio Jornal. Olha, o show é hoje, depois de quatro anos volta a dupla Jorge e Matheus aqui em Teresina, no grande show da Calor Produções, em parceria com o Sistema Meio Norte de Comunicação. Será nesse espaço, se puder mostrar, pode mostrar o espaço aqui na Arena do Teresina Shopping. Os portões vão estar abertos, Valda Lúcio, a partir das 20 horas e 30 minutos. O show esperado do momento é nesta sexta-feira. Vamos ter também Simone Mendes, Manu Batidão, outra atração esperada, o Pedro Lib e o Cristian Ribeiro. Eu vou conversar aqui com o João Ferraz, que é diretor da Calor Produções. Ele vai nos passar, Valda Lúcio, o que está aí nos últimos detalhes, falar também deste grande evento promovido pela Calor Produções. Ô João, o Jorge Matheus volta, a Calor está trazendo esta dupla maravilhosa. Vem a Simone Mendes também, atrações nacionais. O público pode ainda comprar o ingresso. O que é que você pode falar? Como está funcionando? Bom dia, Felipe. Bom dia, Valda Lúcio. Como você pode ver, já está nos últimos detalhes aqui da nossa estrutura. Hoje é só detalhe, é só acabamento para receber este grande público. Você pode ainda adquirir o seu ingresso lá na loja da Calor Produções, no Riverside. Mas lembrando, Felipe, é o último lote. São as últimas unidades do show. Se você quiser ir, você corre lá na Calor do Riverside e compra o seu ingresso para poder vir curtir aqui o Jorge Matheus. A primeira vez da Manu Batidão aqui em Terezinha, ela que está com sucesso nacional, junto com a Simone Mendes, Christian Ribeiro e também o Felipe Libre. Pedro Libre. Pedro Libre. Isso. É porque são muitas atrações. Mas olha, aqui nós vamos ter, Valda Lúcio, além do front, um espaço de lounge. Tem uma novidade aí. Vamos ter um serviço de massagem especial para aquelas pessoas que vêm para cá, querem ficar ainda mais de bem com o corpo, ali tranquilos, curtindo o show, descansando também. A Calor Produções pensando em tudo, não é? A gente tem que pensar no maior conforto para os nossos clientes, para o nosso público. Você pode vir no seu espaço do front e tem o espaço do lounge, onde a gente vai ter serviços para poder atender vocês, vocês descansarem. O público descansa, faz ali uma massagem, faz o cabelo, se ajeita para se recompor para o show, para o outro show, né? Muito bem, olha, 8h30 da noite. Aqui os portões vão estar abertos. Isso aqui vai estar lotado. Valda Lúcio, o mar de gente vem para cá, porque o Jorge e o Matheus, você sabe, que é uma dupla muito querida. Simone Mendes também vai estar aqui. Manu Batidão. Pedro Libre. Cristian Ribeiro, show Calor Produções. Todos os caminhos levam aqui para a Arena Praia de Verão do Teresina Shopping. Eu volto contigo, Valda Lúcio. Tá certo, Felipe. Olha, estamos aqui só na expectativa. Eu quero saber de você. Você vai aí prestigiar esse super show da Calor Produções? Felipe, me ouve? Não diz aí. Tá, então, olha, fica aí. O convite para você que ainda não garantiu o ingresso, você viu aí, escutou o João Ferraz, né? Dá tempo, sim, garantir o seu acesso, mas é importante buscar os canais oficiais que estão vendendo os ingressos, né? Não vai cair aí em golpe. Cuidado com aquelas pessoas também que vendem ali de forma avulsa. Você pode se dirigir em uma das lojas, na loja, na verdade, da Calor Produções, que fica ali no Shopping Riverside, que abre já já, a partir das 10 horas. E também nas lojas Noroeste, aí sim, no Teresina Shopping, do Cocay Shopping, em Timon e também do Centro de Teresina, além da loja Cred Shopping, que fica lá no Teresina Shopping também, onde você pode comprar na facilidade, no cartão Cred Shopping e ainda parcelar em diversas vezes que você terá ainda mais essa comodidade. O importante é se fazer presente aí nesse Super Show, como a gente ouviu, o Felipe, faz quatro anos que Jorge e Matheus não vem a Teresina. Ele é essa dupla que arrasta aí multidões por onde passa, no Brasil como um todo. Tem admiradores, fãs espalhados aí. E aqui em Teresina, no Piauí, não é diferente. É uma ótima oportunidade pra você já começar aí o mês de dezembro curtindo esse Super Show. A primeira vez também da cantora Manu Batidão, que tá fazendo o maior sucesso no país. Vem a Teresina, vai trazer o seu show completo, né, com todo ali o espetáculo que ela apresenta. E é claro, Simone Mendes, que dispensa comentários. Fez grande sucesso aí com a dupla Simone Simária, né, ao lado da sua irmã. Agora, em carreira solo, já é a artista mais ouvida, já ganhou vários prêmios esse ano de música mais ouvida. A música Erro Gostoso, que ganhou já diversos prêmios de melhor música, como música do ano, também vai estar presente nessa noite. Além, é claro, dos nossos artistas locais que vão abrilhantar essa noite imperdível. Então, estamos de volta com o Felipe, então. Lando fronte pro show de hoje, tem um espaço especial que é o lounge. No lounge, nós vamos ter um serviço de massagem, onde quem tiver nesse espaço vai ter a oportunidade de descansar, relaxar, durante o show do Jorge e o Matheus. Aqui eu estou com a fisioterapia. Tá, então, né? Voltamos.